Águas que caem das pedras, do véu das cascadas, voando de trovão E depois dormem tranquilas no reino dos lagos No reino dos lagos Secretário Rui Irigaray, hoje é aqui, mais um projeto do governo do estado Primeiro, para amenizar aí pelo RS Verão Total Podemos dizer que iniciamos com chave de ouro o verão 2019-2020? Com certeza, temos ali a melhor central de turismo da história do Rio Grande do Sul Uma central qualificada, onde agregou diversos entes do estado E também, ali temos o Badesul, BRDS, segurança pública Nós estamos com... E também, além de tudo isso, além do estado estar presente ali Estamos com a Fê Comércio, estamos com os órgãos de imprensa Então, agrupamos um grupo qualificado ali para atender as necessidades dos nossos turistas Então, o estado do Rio Grande do Sul trabalhando como nunca, o governo do estado Em pró do nosso litoral norte e do turismo do estado do Rio Grande do Sul Recebendo bem os gaúchos e principalmente os turistas Que geram tributo, geram riqueza e inserção social Com certeza Turismo é dinheiro na veia A gente fala muito que desenvolvimento econômico passa pelo turismo E o litoral norte tem esse DNA voltado para o turismo Eu vou até protocolar nos próximos dias na Assembleia Legislativa do estado Um projeto que é... Vamos iniciar o verão em novembro Em vez de começar em dezembro, final de dezembro, vamos começar em novembro Vamos ter um verão mais prolongado Porque essa região, ela proporciona hoje aqui desenvolvimento Tem atrativos turísticos Vamos atrair investimentos também Tem DNA? Tem DNA empreendedor Outra coisa importante Quem investe no turismo, quem é o empreendedor Ele quer volume, ele quer resultado E para ter resultado, nós precisamos ter gente E por isso, nós vamos direcionar o público para cá Durante um período maior Secretário, o governador na sua narrativa hoje aqui Nós estamos também aqui na estação Corsã, aqui inaugurando Ele é transversal, porque passa pela economia Passa pelo turismo Passa pela saúde, pela educação Coisa boa isso, um governador com uma visão À frente do seu tempo É uma visão empreendedora, né? Uma visão que a gente olha para o estado Nós olhamos para o estado de fora para dentro E de dentro para fora Nós temos hoje a visão do empreendedor Daquele que está investindo Porque é ele que gera emprego O estado não gera nada O estado, ele só hoje se retroalimenta Infelizmente, né? Mas vamos falar das coisas boas, né? Essas mudanças, essas reformas que estão sendo feitas É para proporcionar um estado mais eficiente Um estado mais justo Mas voltado aos interesses Não do partido político Mas voltado aos interesses do povo do Rio Grande Obrigado, senhor Obrigado, agradeço a ti A todos os teus telespectadores Um forte abraço Feliz ano novo Feliz Natal Águas que caem das pedras No véu das cascadas Fondo de trovão E depois dormem tranquilas No leito dos lagos No leito dos lagos Águas que caem das pedras